Quando eu comecei, comecei com 50 dólares, eu quebrei. Eu depositei 100 dólares, eu quebrei. Eu depositei 50 dólares, eu quebrei. Mas 7, 8 bancas foram assim. Foi assim. E foi sempre depósito pequeno. Se eu tivesse lá naquela época, lá atrás, feito um depósito de mil dólares, e eu teria quebrado igual, se tivesse feito um depósito de 100 mil dólares, eu teria quebrado igual. A banca grande é uma ilusão. Se tu não tem método, irmão, se tu não sabe como fazer, não adianta. O dinheiro, ele só potencializa o teu resultado. Seja ele para cima ou para baixo. Sim.